Primeiramente, eu sou o Wesley, sou desenvolvedor no bairro pela Aksera, eu sou coordenador também do GDGABC, deixa o convite a todos para participar da gente. Eu estou com o Beacon, vai ter uma palestra logo depois da minha, habilita o Niebar ou o Fiscal Lab para você ver o link do Meetup, da minha palestra e do meu contato, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar sobre duas coisas bem interessantes, uma que é desenvolvimento de eletrônica informática embarcada, que seria no Android Fink, e outra seria o MQTT, que é um protocolo de baixo nível para a comunicação de máquina para máquina. Antes de começar, eu vou falar um pouco sobre como desenvolver, como começar a desenvolver. E, a princípio, o processo de desenvolvimento para Android Fink, para esse tipo de automação ou até mesmo IoT, começa do simples processo. Eu tenho um sensor, um processador e um atuador. Aqui eu vou falar dos três itens em parte, onde que tipo, o meu sensor pode ser o meu celular, pode ser o meu relógio, pode ser um aerobol, pode ser até um sensor de presença, qualquer coisa que emite algum sinal para avisar que aquilo está atuando. O meu processador, eu vou falar sobre o Raspberry, quem não conhece, está aí, que o Android Fink tem suporte a ele. Só que, aqui, como eu vou falar sobre o Android Fink, como eu sou de uma comunidade que é entre aspas do Google, eu vou falar mais sobre o Android Fink, que é Google, né? Mas, eu poderia também falar Firebase, mas aí eu tirei o Firebase, porque o MQTT, que é Open Source. E o atuador seria a minha lâmpada, que eu fiz um exemplo, que eu controlo uma intensidade da lâmpada, ligo e desligo, com o relógio e com o celular. Só que, aqui, não rolou a demo, mas, depois eu posso postar um vídeo mostrando tudo. Então, antes de começar, eu vou falar um pouco sobre sensor e transdutores, porque tem uma pequena diferença entre um e o outro. O sensor... É difícil, cara, é difícil, é nervosismo e tal. Então, o sensor é uma coisa que é mais de alto nível, porque ele vai trazer para vocês dados, não apenas um sinal de eletricidade. Ele traz um dado, pode ser um endereço, pode ser um estado daquele sensor. Tipo, se fosse um touch screen, o que ele ia trazer? Ele ia trazer a posição do Y e o X. E, dependendo da capacidade do touch screen, ele traz até a intensidade da pressão. Então, você poderia criar coisas através disso. O sensor é um pouco mais simples. Ele funciona de que forma? Ele transforma um tipo de energia em outra. Esse tipo de energia seria uma força, um calor, o vento, algum tipo de mecânica, alguma coisa que transforme em eletricidade. E isso, que eu tenho um exemplo aqui, seria de um... Mas, eu não lembro. De um microfone. Que o microfone pega as ondas da voz, que move um fisiolétrico, que transforma em eletricidade. E o processador. O processador, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquele sinal e vai traduzir para a máquina. Por quê? Porque, às vezes, é um sinal. É tipo, durante um período de tempo, vem uma determinada energia para mim, que pode ser de 0 a 5, de 0 a 120, pode ser tensão negativa, positiva. E isso vai depender muito do tipo do sensor que vocês estão usando. Então, ele pega aquele sinal e transforma em número binário, de 0 e 1. Aí, no meu processador, para poder usar o Raspberry, eu usei o Android Finks. O Android... Quem já programou o Android aqui? Tem algum... Nossa, tanta gente, hein? Estou até com medo agora de falar sobre ele. Pensei que não ia ser quase ninguém. Sério mesmo. Então, pessoal, o Android Finks, a princípio, é o SDK do Android, que nós usamos nos celulares, com um item a mais, que é a biblioteca do Android Finks. Apenas isso. Algumas coisas foram removidas, que eu vou explicar um pouco mais à frente, mas só foram adicionadas algumas coisas para você poder ter interação com os sensores. O que foi removido? Como que o Android Finks é para máquina, é para dispositivos que, às vezes, não tem tela? Ele foi removido, bem dizer, todo o dispositivo de tela. Você, tipo, o Raspberry, ele tem suporte à tela, mas tem alguns que não tem. Então, o Action Bar, que é o menuzinho embaixo. Estou viajando. O Status Bar, que é o menuzinho em cima. Agora eu esqueci o nome de menuzinho. O Navigation Button, que é aquele menuzinho embaixo. Isso foi tudo removido, porque quando você vai usar o Raspberry, ele mostra a tela full screen. Não tem nada disso. As permissões também é uma coisa importante. Porque a permissão Runtime, que é aquela que pede quando você entra no app, você precisa adicionar, precisa religar o app quando ele pede. Também foi removido algumas coisas de telefonia, porque não tem necessidade. Settings, user, dicionário. Alguns itens que foram removidos, que é referente ao celular. E ele tem suporte ao Google Service. Então, se você quiser fazer uma interação com o Mapa, com o Mapa não, porque tem o Mapa, ou você quer usar o Firebase, ou você quer usar o FCM, ou você quer usar qualquer coisa que tenha algum suporte do Google para facilitar a vida, ele tem esse suporte. Algumas coisas não foram, não foram, não tem suporte por causa que você não tem tela. Tipo, o Android Google Service, o Android Play Service Store, ele foi removido porque você não vai disponibilizar o seu app. Vocês estão me ouvindo? Então, o Play Service não foi disponibilizado porque os apps que você vai fazer não vai estar disponível na loja. E coisas tipo o AD Mods, que seria o dispositivo que manda, que faz anúncio do app para vocês. Ele também foi removido. Agora, vamos falar a parte mais interessante que em si é o Android Finks. Nós temos algum tipo de comunicação externa, que seria a comunicação com sensores, que pode facilitar. Primeiro, vamos falar do GPIO, que é o mais usado, assim, entre aspas, porque ele seria a interação com o botão, ou com o LED, ou ligar ou desligar o motor. Ele tem apenas dois estados, ligado ou desligado. E é muito usado, porque você pode ligar um relé nele e controlar uma coisa com uma tensão maior. Porque aqui a limitação dele, a limitação do hardware, que seria de 5 a 3 volts. O Raspberry, ele trabalha com 3.3 volts. Então, a limitação desse dispositivo é, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode tanto quebrar, queimar o dispositivo, ou também ter uma frustração, porque você não vai conseguir controlar um item. PWM. PWM é muito usado para controlar motores. Você quer controlar uma intensidade do motor, sem ficar controlando a potência da energia que você coloca, você faz o quê? Você vai ter um período, seria esse item todo. Você vai ter a sua frequência, que seria a contagem de repetições que tem durante o tempo. E você vai ter o DUNY. O DUNY seria o quê? Essa diferença entre o ligado e o desligado. Se você tem um DUNY de 100%, você vai ter 100% de intensidade. Então, você vai ter o seu dispositivo funcionando a 100%. Se você tiver 50%, é 50% de intensidade. Aí você tem o I2C. O I2C é um protocolo bem simples, onde você tem o Master, que teria o Android Fink. E N server, N escravos. E você pode ter uma limitação, mais ou menos 128 escravos, onde você compartilha tanto o clock como o dado. E para você poder comunicar o server 1, ele tem um endereço. programado. O server 2, ele vai ter um endereço. E você... Isso aqui é uma comunicação síncrona. Então, você nunca vai... Você sempre vai ter que começar a... O Master sempre tem que conversar com o escravo. Então, você nunca vai aguardar que o escravo converse com você. Sempre o Master conversa com o escravo. Aí nós temos o ISPI. Não, desculpa. SPI, onde você tem o Master e o escravo. Só que aqui você compartilha tanto o clock como o dado. Só que cada dispositivo, ele precisa de mais de uma porta do seu processador. Então, se torna uma limitação você usar um tipo de sensor. Porque cada vez que você adiciona um novo sensor, você precisa de uma porta nova. Então, se torna um pouco oneroso isso. Só que ele é bem mais rápido que um I2C. Agora nós temos o ART. Onde o quê? Onde você tem o processador e o periférico. Onde a comunicação é feita por um cross. Onde você inverte o TX e o RX. Esse aqui você não pode ter mais que um sensor. E esse aqui, o bom dele, é que ele é o quê? Assíncrona. Então, ele vai mandar informação quando ele estiver disponível. Você não precisa ficar toda hora perguntando. Tem uma nova informação? Não. Ele te informa essa informação. Ele é um pouco mais lerdo que o SPI. Só que é mais rápido que o I2C. Aqui seria uma tabela de comparação de velocidade, quantidade de portas, quantidade de periférico que ele pode ser colocado. O I2C é muito utilizado no dia a dia. Porque ele é fácil de ser implementado e usa pouca porta do dispositivo. Então, o custo é menor. Devido à complexidade de sensores que tem no mercado, devido a N coisas que acontecem, que não existe um padrão para você desenvolver o seu dispositivo. Então, vai ter N tipos de sensores, N tipos de atuadores. Onde o Google fez um espaço público para você poder fazer um driver de qualquer dispositivo que você criou ou que você adaptou ao código. Exemplo, tipo, eu tenho um display de 16 por 2, 16 segmentos. E eu não tenho o drive dele. Eu preciso criar um programa que vai conversar com ele. O meu Android Finks conversa com ele. Nesse momento, eu crio um pacotinho e envio para o Git. E aí, ele pode utilizar esse. Qualquer um pode utilizar ele. Aqui é o Raspberry. Ele tem suporte a outras fracas, mas essas fracas são um pouco mais difíceis de ter aqui no Brasil. Mas a Raspberry e a Intel Edson também tem. Só que a Intel Edson foi descontinuada pela Intel, então não tem mais suporte para ela. É um legacy agora. Aqui, vamos dar um exemplo. Aqui nós temos a GPIOs, todas. Então, tipo, exemplo, que eu acho que você não deve estar vendo a legenda aqui embaixo. Mas nós temos a PWM, que seria a BCM13. Então, através disso, eu posso selecionar qual dispositivo, qual a porta que eu quero usar no meu Raspberry. Vou falar um pouco sobre atuadores. O que seria um atuador? Seria alguma ação que o seu processador mandou fazer. Só que o seu processador não sabe o que ação o atuador vai fazer. Ele só sabe falar alguma coisa. Ele vai mandar um conjunto de dados ou ele vai mandar um sim ou não. Liga ou desliga. Aí, o atuador, ele vai fazer essa ação, tipo, um êmbolo que é empurrado ou até mesmo um relé. Onde que, tipo, você tem uma bobina que recebe uma tensão e quando ele é recebido essa tensão, ele atraca a saída. Ele muda o estado dele. Isso seria a ideia de um atuador. Aqui, no meu exemplo, que não rolou, eu usei o MQTT. Eu faço o quê? Eu transmito o sinal para o MQTT, que o MQTT conversa com... O MQTT recebe o sinal e manda para o Raspberry, que o Raspberry fala para a lâmpada. Olha a lâmpada, acende. Ali seria o meu atuador, que seria a lâmpada. E um pouco sobre o MQTT. O MQTT é um protocolo feito pela Intel, não, desculpa, pela IBM, aonde que é um protocolo feito para a máquina, para conversar entre máquina com máquina. É um protocolo que usa uma ideia de que sempre você vai ter a ideia de receber o sinal e devolver o sinal. Essa é a ideia dele, que ele tem a garantia. Porque no momento que você está trabalhando numa indústria, lá a transmissão de dados tem muita interferência de máquina, de vários itens. O que deixa mais difícil você poder transmitir esse sinal. O protocolo é no mesmo nível do TCIP, aonde que, tipo, você vai usar ele. Você usa um padrão do Observable, não sei quem conhece, que é o Publish e o Subscribe. Então, você publica, você tem um ponto onde você publica e você tem outro ponto que você subscreve aquele item. Então, você sempre vai observar se teve alguma alteração. É usado para a internet de banda baixa. Então, você usa o mínimo possível de dados para ser enviado. Então, você não precisa de ter uma banda muito larga para poder fazer isso. Você tem algum... Você tem o SSL e o TLS, que são os certificações para você poder navegar com segurança. E você também tem o usuário e senha. Para você usar o MQTT, você precisa de um broker. Esse broker pode ser o HappyMQ. Eu usei no meu exemplo, que eu fiz o quê? Eu coloquei no DigitalOcean, eu criei uma máquina e lá eu coloquei o Mosquito. Mosquito é um broker. E esse broker, ele recebe tanto o sinal de publicação como o sinal de a minha inscrição. Então, eu tenho o meu IP e falo assim, eu quero subscrever nesse IP em um nó. E esse nó... Esse nó poderia ser conhecido também como tópico. Você pode ser subscrito como uma URL, que é usado em sites, em qualquer lugar. onde você pode ter um... Você pode criar o seu ID de forma que... Uma URL do jeito... Da forma que você quiser. E você também pode ter o quê? Algumas chaves, uma palavra-chave que vai facilitar. Tipo, esse aqui, esse mais, ele funciona de que forma? Você pode ver que aqui nós temos um tipo de sensor. Aqui, ele vai ver, entrou esse mais, ele vai ver qualquer tipo de sensor, a partir dali, pode enviar para ele. Quem estiver sendo observado no valor, observando esse valor. E o... E o... O jogo da velha, ele fala o quê? Ele fala que todos os itens, a partir dali da frente, podem ser enviados dados. Então, quem estiver subscrevendo o valor, vai receber esse valor no dado, mesmo que não for para ele. Aí, nós temos a qualidade do serviço. Nós temos três tipos. O Q0, que só envia, não importa se recebeu ou não. O Q1, que ele envia uma vez, no mínimo. Ele tem certeza que enviou e pronto. E o Q1, que é qualidade do serviço 2, que seria o valor 2, ele manda e aguarda recebimento daquele, se ele recebeu ou não. Então, você tem uma certificação se o dado foi recebido ou não. Aqui seria a demo, que seria o... 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 Seria o meu relógio, onde eu tenho o celular, que seria o Android. Eu tenho o MQTT, o broker. Eu tenho o Android, o Android 5 e a luminária. só que infelizmente não rolou porque é meio complicado você configurar ele para a internet às vezes dá um pau que ainda é beta o Android 5 não está como produção ainda é beta, está no 0.5 mas infelizmente aconteceu isso acho que eu devo ter um tempo eu tenho 10 minutos quem quiser alguma dúvida, alguma coisa se quiser ver o exemplo dúvidas? vocês podem abaixar a mão e levantar de novo para eu ver quem foi mais rápido? obrigada desculpa, eu não estava prestando muita atenção mas calma que tem tempo para todo mundo acho que já deu meio dia então, boa tarde eu queria saber duas coisas bem rapidinho qual a vantagem de você usar o Android Things em relação a você usar algum módulo de comunicação em qualquer placa desde o Raspberry até o Blackboard ou comunicar via PHP ou sei lá até mesmo ZBA dá para fazer se tem alguma vantagem em relação a isso de velocidade e a outra é se ele tem integração se eu conseguir criar um módulo ARM no FPGA se existe isso só um momento já? que ousada gente ó bom dia bom você citou aí uma das coisas que é fazer alguma chamada via URL talvez REST e tal então não importa muito o que tem lá atrás no back-end para ser chamado e efetuar as coisas no Android Fin com isso você já conseguiu fazer alguma aplicação ou alguma coisa no mundo real para dar um exemplo para a gente? boa tarde na verdade ele já perguntou sobre as linguagens mas eu gostaria de saber se por exemplo é possível utilizar o Kotlin para você programar no Android Fin beleza já está respondido foi? ah beleza valeu calma aí palestrante ousado das perguntas vou voltar é tipo prova não é melhor ler tudo é referente a linguagem que você falou o bom de você usar o Android Fin é o que? quem é desenvolvedor do Android não tem nenhuma dificuldade para começar a desenvolver eu acho que a grande dificuldade é você ver se o seu projeto se adapta com o Android Fin porque se for um projeto que é para produção cara eu não vou pôr vários jumper aqui ligado nessa porta para falar ó isso é o meu produto é horrível muito horrível tipo não vou fazer isso mas se for para fazer tipo um ragaton ou qualquer outro tipo de ensaio ou na sua casa sabe o Android Fin Raspberry isso vai da sua facilidade vai ver qual a disponibilidade também do dispositivo tipo você quer se você precisa converter algum sinal analógico para digital cara Android Fin ou Raspberry não é bom você precisa usar uma plaquinha para fazer isso você precisa usar um conversor agora você quer fazer uma comunicação que vai ter o REST vai ter o back-end você vai ter que tem internet ou rede cara aqui já tem tudo já está tudo junto como o Arduino não tem entendeu respondido tem mais alguma coisa o FDGA você está falando que é o tipo de soldagem não é ou não é o cara não tem que informar eu posso procurar beleza a outra pergunta foi da URL né cara a aplicação que eu fiz foi real tipo ele não é um REST ele não usa REST ele é um protocolo onde que tipo você fica observando você fica observando alteração de um nó tá quem usa assim a princípio é o Facebook o Menser a ideia dele também é do MQTT se você for procurar um caso de uso é o do do Menser porque você pode observar tipo vai você tem duas pessoas conversando então você vai ter fulano 1 fulano 2 o fulano 1 tá observando o nó do fulano 2 e o fulano 1 observando o nó do fulano 1 é meio confuso deu uma travada na cabeça entendeu então se o fulano 1 mandou mensagem pro fulano 2 ele vai só observar o nó se torna a princípio um pouco mais simples e outra tipo hoje tipo a IBM Google Amazon tem todo esse protocolo embutido nele no serviço deles e você pode fazer o que? exemplo tipo eu tenho meu broker meu broker meu broker ele pode enviar dado pra qualquer pra qualquer lugar se eu tiver um banco de dados observando esse broker eu posso salvar ou eu posso fazer um tratamento de machine learning é só você observar o nó correto é que na verdade você vai na verdade você vai observar esses itens então você pode observar também o tipo de sensor você pode observar o nó todo de sensores é o ponto onde você vai observar que é o mais importante mais alguma pergunta? só isso muito obrigada Wesley obrigada perguntantes e William eu não vou fazer a parte do sorteio mas gente palmas pro Wesley valeu cara obrigada